Boa tarde a todos, vamos dar início ao webinar da Toradex Brasil. Primeiro eu vou me apresentar rapidinho, eu sou Raul Roseto Munhoz, eu sou engenheiro de aplicação e vendas da Toradex. Hoje o webinar a gente vai falar sobre desenvolvimento de sistemas embarcados com abordagem multicore heterogênea. O legal é que a gente vai mostrar um pouco do desenvolvimento de microcontrolador e processador em Linux ali no sistema embarcado, e aí todo mundo que tem alguma vontade de aprender um pouquinho de microembarcado também vai poder desfrutar um pouco desse webinar. Eu vou começar rapidinho, só explicar um pouco sobre os produtos da Toradex. Hoje a gente vai trabalhar com o Polybri VF61, que é um computador em módulo com dois núcleos dentro do mesmo soque, dentro do mesmo chip aqui. Então eu estou falando de ter um Cortex A5 de 500 MHz e um N4 de 167 MHz dentro do mesmo soque, dentro do mesmo chip. Esse módulo já tem 512 de flash e 256 de RAM dentro da plaquinha do módulo. A gente vai trabalhar hoje com a placa base Iris. É uma placa base que nós vendemos em volume também, e ela em conjunto com um dos nossos módulos vira um single board computer. O legal da placa base Iris é uma placa que já fornece esporte a vídeo, então eu já consigo usar o DVI, que é o HDMI, para os módulos que tem HDMI, ou o VGA no mesmo conector aqui do DVI. Ela tem saída LVDS para display LVDS, tem uma saída RGB para display EDT também, tem duas USBs, uma saída de áudio, Ethernet e RTC. E eu tenho um header de expansão aqui que a gente vai trabalhar usando ele hoje e disponibiliza para você várias dicas, várias quarts ali, e você consegue ampliar ali o seu projeto. Ainda falando dos nossos produtos, na minha opinião, uma das principais vantagens da Toradex, ela fez uma sacada muito grande de usar os módulos da mesma família e compatíveis. Então, nessa mesma placa base Iris que eu estou plugando o meu VES61 e no conector SJ1, eu consigo plugar um VF50, que é o nosso carro de entrada, nosso produto mais sensível a custo e mais simples também, em features. Ele é um Cortex A5 de 400 MHz, 128 MB de flash e 128 GB de RAM. Esse realmente é o carro de entrada, produto realmente muito sensível a custo, um exemplo, uma balança de mercado, que precisa ser barata, vários exemplos de produtos que fizeram ser muito fiéis à custo. Eu consigo dar o pulo para o VES61, que é o que eu comentei já, que tem dois núcleos e já tem 512 GB de flash e 256 GB de RAM, já faz um pouco mais de coisa. E ainda, se você precisar de mais, sem trocar a placa base, eu consigo um M6 single core, de 1 GHz por núcleo e 4 GB de flash e 256 GB de RAM, ou um M6 dual core de dois núcleos de 1 GHz, 4 GB de flash e 512 MB de RAM. Todas essas placas, você consegue plugar ou na Iris ou na Viola Carrier Board. Como eu comentei, a Viola, tanto a Viola quanto a Iris, a gente vende em volume. Ah, quero lançar um produto, não quero fazer placa. Você pode comprar quantas você precisar da Viola ou da Iris. A Viola é uma placa mais simples, é uma placa muito mais baixo custo também. É uma placa que só tem duas USBs, RTC, Ethernet, cartão SD e um header de expansão também. Tem uma saída de vídeo RGB para display e DT. E é uma placa que, em conjunto com o VEPS 50, sai bem barata. A gente tem também uma placa que é a Evaluation Board. Essa é uma placa para desenvolvimento. Todos os pinos de SOGIN você consegue abrir e fazer sua própria alteração e manipulação do hardware. E como eu comentei, não é à toa que eu coloquei o Altium Design aqui do lado, todas essas placas nós disponibilizamos o Reference Design e o projeto de Altium para qualquer um baixar. Então, ah, eu quero me basear na Iris para fazer a parte da internet do meu projeto. Vai no site do developer da Toradex, baixa esse projeto e dá uma olhada em como foi feito. Eu vou entrar rapidinho no site da Toradex para mostrar para vocês uma coisinha rápida aqui. A Toradex é uma empresa que está no Brasil e hoje a gente tem uma das vantagens é ter suporte local em português. Temos estoque local em todos os preços já em reais. Então, se você colocar a Toradex aqui, eu vou mostrar para vocês rapidinho o nosso carrinho aqui para gerar um orçamento, para gerar uma cotação. Então, aqui você consegue ver o meu exemplo, Tita, estão todos em dólares aqui, porque eu não selecionei o Brasil. Eu vou mudar aqui no local em cima para o Shopping Web Shopping Brasil. Selecionei Brasil, vou dar um OK. Você consegue ver todos os preços em reais e o mais importante, essas placas, eu já tenho todos os impostos no Brasil, posto de importação, posto para São Paulo, todos os impostos já inclusos. Então, IPI, PIS, COFINS, tudo o que precisa já está aqui. Então, esse é o seu preço na porta da sua casa. Eu ia gerar um carrinho aqui rapidinho com os nossos produtos que a gente vai usar hoje, que é o Polibri VF61. Vou adicionar um... Na verdade, meu carrinho já deve estar pronto. Deixa eu ver. Meu carrinho... Ah, não. Vou colocar aqui em família. Vou colocar a família Polibri, que é o modo que a família vai trabalhar. Vou selecionar um VF61. Vou comprar de novo. Família Polibri. Carrier Board, para procurar íris aqui. Aqui tem as possibilidades de Carrier Boards. Vou selecionar uma íris também, e aí tem o carrinho do que a gente vai fazer hoje no curso. Bom, vou mostrar mais uma coisa para quem trabalha na engenharia e gosta de ver o que a gente tem de material de engenharia. A gente tem um site chamado developer.toradex, que tem diversos tutoriais de como fazer, como compilar o livro. Vou dar um exemplo aqui. Carrier, como é que eu compilo o meu carrinho? Consigo vir aqui no primeiro, buscando aqui no search carrinho, você tem todo o tutorial de como compilar o nosso carrinho, onde está o nosso lit, tudo certinho. E aí eu gostaria de mostrar também para todo mundo que a gente realmente tem os Outions, o projeto todo desenhado para cada placa. Fiz uma busca por íris. Fiz uma busca por íris aqui, e vou mostrar aqui para vocês, nesse site que a gente tem o Datasheet, tem todo o material que precisa, inclusive aqui, o Oution Project. Vou deixar um tempinho até carregar a imagem de vocês aí. E aqui, mais para baixo, você consegue ver o nosso projeto do Oution lá, todos os componentes desenhados, tudo bonitinho. É um projeto bem legal mesmo, e realmente muitas pessoas no mundo usam esse projeto para se basear e fazer o seu próprio projeto. Bom, eu já falei de todos os referentes de design abertos, a gente vende em volume essas placas, webshop no Brasil, o estoque local e o suporte gratuito. Agora vamos começar a falar lá um pouco sobre o Multiscore Asimétrico, que é o nosso tema aqui. Bom, vamos pensar em um projeto aqui, exemplo, falando de problemas e requisitos de um projeto. Vamos pensar em um projeto que tem que ter como requisito o tempo real, aquisição de dados e acesso ao hardware, em tempo real mesmo, tem que ter também uma alta performance. Então, eu quero ter um display capacitivo multitouch, quero ter conectividade, botar a internet ali e funcionar muito bem. Quero fazer um web server, quero configurar tudo isso via web server. Vamos pensar em como fazer esse projeto. Primeiro passo é, vamos definir a arquitetura que a gente vai usar. A gente pode usar um microcontrolador, que vai atender a parte de tempo real, aquisição de dados e acesso ao hardware de uma maneira muito rápida. Isso, sem dúvida, acontece no microcontrolador. Só que para fazer a parte de conectividade, web server, fazer um display capacitivo funcionar bem, com uma tela bonita, no microcontrolador fica um pouco penoso fazer isso. Bom, então vamos pensar assim, vamos fazer isso então num processador, usando o Linux. Legal, você vai fazer um processador, você vai fazer a parte, com certeza, de alta performance, conectividade, Wi-Fi, internet, 3G, a parte de display capacitivo, multitouch, eu tenho certeza que isso vai funcionar muito bem no Linux com o processador. Mas a parte de tempo real, eu tenho certeza que vai dar alguns problemas ainda, que o acesso ao seu chip não vai ser tão rápido quanto o microcontrolador. Bom, como que as pessoas resolvem esse problema hoje? Hoje as pessoas resolvem esse problema colocando o microcontrolador e o processador na mesma placa. Isso, sem dúvida, te dá muito mais gasto na hora de fazer o seu PCB, de ter que prever uma trilha de comunicação entre o processador e o microcontrolador para poder fazer a integração dos dois chips. você não consegue compartilhar a memória do microcontrolador com o processador, aí você vai me falar, ah, onde que eu vou usar isso, Raul, por exemplo? Se eu tenho uma imagem que eu carrego via tela, multitouch, no seu processador, e você quer que o seu microcontrolador faça o controle dos motores para desenhar essa imagem, você tem que flechar tudo isso via serial, via seu protocolo, você não consegue fazer um share memory. Um outro exemplo que acontece muito, vamos supor que você faça um projeto com o processador e o microcontrolador, e você deixa o seu 3G para o microcontrolador comunicar, via o art ali, você faz as duas trilhas do microcontrolador para o 3G. Se você um dia quiser usar esse 3G no processador, você tem que refazer a sua placa, porque já foi feita a trilha. Bom, hoje, como a gente está apresentando o multicoreterogênio, ele resolve esses problemas. Você tem um microcontrolador M4 e um processador A5 no mesmo SOC, e eles compartilham dessas interfaces. Logo, se você quiser, esse exemplo que eu estou falando da UART, se você está usando via microcontrolador só UART, e você simplesmente quiser fazer o A5 usar, você vai lá e para de usar o microcontrolador e faz o Linux tomar conta dela. Então, você tem uma flexibilidade muito maior na hora de criar o seu projeto. Você consegue fazer essa parte de share memory que eu falei, que eu comentei, então, se eu tenho uma imagem que eu carreguei via pendrive no Linux, mostrei na tela a imagem, e aí eu quero que o meu motor, passar as coordenadas para o meu motor, começar a desenhar ela no impressora 3G, por exemplo, você não precisa fazer via protocolo serial a flash de todas essas coordenadas. Você pode simplesmente falar o ponteiro de onde está essa imagem e o M4 vai acessá-la. É isso que a gente vai discutir um pouco hoje, e eu vou começar agora a fazer um pouco dos exemplos para a gente começar a dar início à parte prática. Só para explicar o que a gente vai fazer da parte prática, para todo mundo conseguir acompanhar bem, eu vou fazer um exemplo bem simples de piscar um LED no Linux, no A5, um exemplo de piscar LED no M4, como se fosse um firmware carregado pelo Linux, e o Linux vai dar o boot desse microcontrolador interno. E no final, eu vou falar um pouco sobre essa biblioteca aqui, que é a NCC, como que eles comunicam, como que você consegue fazer a comunicação entre um e o outro. No final, o que eu vou fazer é um exemplo bem simples de, eu vou ler os três botões da minha plaquinha no M4, e vou mandar isso para o A5. E o A5, dependendo, se o botão 1 estiver pressionado, vai acender o LED, se o botão 2 estiver pressionado no M4, o A5 vai acender o LED, e assim por diante. Então, vou dar início aqui, vou abrir uma máquina virtual. Deixa eu abrir minha máquina virtual, que eu vou arrastar na tela para vocês. Se eu estou na minha máquina virtual, eu estou com... Vamos lá, deixa eu... Eu vou abrir minha webcam aqui para vocês verem as placas que eu estou trabalhando aqui hoje. Basicamente, eu tenho aqui hoje comigo uma íris, tenho comigo uma viola, e a gente desenvolveu essa plaquinha aqui para ser conectada no header de expansão, com três botões e três LEDs, que a gente vai conectar no header de expansão da íris. Então, esses botões e esses LEDs que a gente vai usar. Para quem não está conseguindo ver a webcam, se alguém estiver usando um Ubuntu para me assistir, provavelmente vocês não estão vendo a webcam. A gente está gravando esse vídeo, a gente vai disponibilizar em seguida para as pessoas poderem ver, para quem não consegue ver o vídeo da webcam. Bom, basicamente eu só estou apresentando as placas aqui, a íris, o Cape com três botões, três LEDs. Vou conectar o meu módulo VF61 na minha placa de íris, bem simples de conectar. E essas duas placas em conjunto, eu tenho um computador. Agora eu vou conectar o primeiro terminal, que é o terminal serial, que eu vou falar com o Linux aqui, terminal 1, e o terminal 2 é um terminal apenas de debug para o M4, para a gente ver o que está acontecendo no M4. Mas isso a gente vai usar mais para frente, só vou deixar conectado aqui. Vou conectar um cabo Ethernet, que eu vou fazer todo o debug, usando o Ethernet via GDB, e usando o SSH de conexão. e alimentação. Agora todo mundo deve estar vendo a minha placa aqui. No meu console eu estou aqui, vou abrir o picocom, que é o M do Linux, na velocidade de 115.200, TTY USB 0, que é a minha USB que eu estou vendo no terminal aqui. Vou abrir o terminal aqui, e vou energizar a placa para ver o boot do Linux. Primeiro o boot, em seguida o kernel. Esse é um kernel já bem avançado, ele está nessa placa com 3. Deixa eu terminar, que vai me mostrar aqui. Exatamente. Então o kernel 3.18, mas a nova versão que já está disponível no nosso site, já está com o kernel 4.0, o último kernel aí, o kernel banheiro. Vou entrar com o usuário, que é o root sem senha. Agora só para eu começar a brincar com o Linux aqui, eu vou rapidamente piscar um LED via terminal, para vocês verem como é mais fácil fazer esse piscar LED no Linux. Eu vou primeiro, existe um driver que se chama Sysclass GPIO, que já é um driver pronto para acerto de GPU no Linux. Eu vou fazer primeiro, eu sei que o LED 1 aqui está ligado no pad 47, porque eu entrei já no datasheet do Coliby, BF61, vi certinho o pino que está saindo aqui. Eu vou fazer um echo 47 em... Primeiro, eu dei um ls aqui, note que não tem... Deixa eu aumentar o terminal aqui. Note que não tem nenhum arquivo GPIO 47 aqui. Eu vou gerar o export aqui. Vou fazer echo, vou escrever 47 no export. E a partir desse momento, o GPIO 47 aqui apareceu, e quem toma conta dele é o Sysclass, é esse driver que está tomando conta dele. Então agora eu posso entrar na pasta do GPIO 47, se vocês verem no webcam, o CAD já acendeu, porque provavelmente não está configurado o output corretamente. Eu vou escrever aqui echo, vou falar que ele é um output, echo out na direção desse pino, nessa pasta 47. Pode ver que apagou o LED, ele agora é um GPIO output. Agora eu posso escrever aqui 1 no Velo, para ligar o LED, e 0 no Velo apaga o LED. Se tiver em 1, se tiver em 1 e eu der um CAT no Velo para ver o valor, ele mostra que está em 1. É assim que os botões funcionam, quando está em 1 e 0, se dá um CAT nesse arquivo. Bom, aí você me fala assim, ah, Raul, como que no terminal é muito simples de fazer isso e tal, mas como é que eu faço isso em C? Basicamente você faz isso do mesmo jeito que você abre um TXT no contador, você faz um Fopen, abre, escreve e fecha. E liga e desliga esse LED. Vamos fazer isso no Eclipse então, vamos começar com o primeiro exemplo de link LED no A5. Eu vou abrir o projeto aqui, esse é um projeto, eu vou desligar o webcam aqui só para não ficar carregando muito o vídeo, e já ligo na hora que a gente vai precisando o LED. Bom, o primeiro passo é ver que esse projeto, é um projeto cross-compilado. Então, basicamente o que eu fiz é new project, cross-toolchain, e selecionei a toolchain do Open Embedded. Então, eu vou mostrar aqui a toolchain já selecionada. Aqui eu tenho o ARM, Armstrong, Linux, GNU, ABRI, e o path da minha toolchain. Basicamente isso para cross-compilar um projeto. Agora eu vou abrir aqui na pasta source, o meu link LED, eu tenho aqui o projeto aqui pronto, mas nada escrito aqui, vamos escrever junto. Uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, eu já fiz uma API Sysclass aqui, que abre e fecha os arquivos. Então, o que eu fiz aqui? Aqueles arquivos que a gente mexeu na mão, estão aqui, Sysclass GPU export, e Sysclass GPIO, GPIO algum número que eu vou exportar e vai apresentar, e vou mostrar aí, e vou fazer o append com o value ou o direction nesse path. Aquele GPIO 47 está aqui, GPIO 47 já está na minha tabela. Eu criei um enum que corresponde a cada pino, então, 46 vai ser o botão 1, 88 o botão 2, 48 o botão 3, 47 LED 1, 50 LED 2, 53 LED 3. E aqui a primeira função, o export que eu fiz, eu abro o arquivo Sysclass GPIO export, e simplesmente dou um fwrite do valor que eu ponho. Vamos supor, eu vou fazer da GPIO 1, vai ser do LED 1, vai ser 47, vou escrever esse cara e vou dar o fclose no file. Agora, para acertar a direção, eu fiz uma função que eu entro com o pino, e a direção que eu vou pôr, se vai ser input ou output. Se for input, eu vou escrever in, e se for output, eu vou escrever out naquele arquivo que eu também fiz, vai ser o GPIO alguma coisa, o número, direction. No caso de botões, eu tenho uma função que é o getValue, que faz, eu vou passar aqui o GPIO, ele vai fazer um read do GPIO barra value, então, eu consigo pegar esse valor, se está 1 ou 0 aqui na minha GPIO, se está ligado ou desligado o botão. E a última função, e a função mais legal, é aquele que desliga o led. Eu vou abrir com o arquivo value, vou escrever high ou low, dependendo do que eu quero, se eu quero ligar ou desligar esse pino. Vamos lá, eu vou começar a fazer aqui agora o programinha, basicamente o programinha ser normal, eu vou chamar aqui, LAPI, sysclass, appscort, eu tenho um enum que eu comentei, eu esqueci qual é esse enum, eu vou aqui no sysclass.h, para ver o que tem na minha API, tem aqui o enum com os pinos, botão 1, botão 2, botão 3, led 1, led 2, led 3, tem outro enum para falar se é input ou output, e um para falar se é logo, raio, valor, então, eu vou escrever. a primeira coisa que ele está me pedindo é o pino, então eu vou colocar e, led 1. Agora eu tenho que fazer o direction, então eu vou ver aqui o direction, qual que é o pino, é o e, led 1. Qual que é a direção que eu quero, então eu ponho o e, direction, eu quero que ele seja um output. Agora vamos fazer nosso while infinito aqui, para buscar o led. deixa eu só tirar umas linhas aqui, para ficar mais bonitinho. Primeiro é, vou dar um clean no botão, então eu vou fazer o L, API, sysclass, set value, qual que é o pino, ele é de 1, e qual que é o valor que eu quero pôr, eu quero pôr e, valor, logo. Vou botar um skip de 1 segundo, para ficar fácil de ver, na câmera, e vou ligar o led agora. set value, e, led 1, e, value, high. E vou botar mais um skip de 1 segundo, está pronto o nosso pisca led. agora eu vou dar um ctrl s aqui, para salvar o arquivo, vou dar um clean aqui, project clean, vou dar um clean projeto, para sumir com todos os binários, que já estavam aqui antes desse projeto, não tem nem binário aqui, e vou fazer um project build all. agora, agora se eu der um refresh aqui no meu projeto, apareceu o binário, está a arm aqui, todo mundo sabe ver o binário. Vamos fazer o debug via gdb agora, eu vou primeiro mostrar aqui, que está configurado o gdb, então eu vou mostrar para vocês, que é o debug configuration, esse debug, toda essa configuração de eclipse, que eu já fiz, tem um material muito bom sobre isso, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande um e-mail para mim, é raul.munoz.toradex.com e me pede essa postila, está te explicando como eu gerei a toolchain, como eu gerei o Linux que está na placa, como eu configurei todo o eclipse, e bem explicado em português. Olhando aqui para a minha configuração do gdb, o projeto é o blinkled, o binário está na pasta arm blinkled, então a configuração de build, eu tenho uma para PC e uma para ARM, então vai ser para ARM. Conexão, eu vou mostrar agora a conexão, eu conectando na placa, mas é a ARM, eu vou mostrar em seguida. E o binário, eu quero copiar ele para a pasta, barra, home, multi, blinkled. E só uma coisa bem importante, o arquivo gdb aqui, é da toolchain, no mesmo path da toolchain que eu estou usando. Todo mundo consegue ver aí? Legal. Agora eu vou dar um close, e vou conectar na placa. Primeira coisa, eu vou até o terminal da placa, eu vou fazer um ifconfig para ver qual é o efeito que está na minha placa. 192.680.42. Legal, eu vou agora no eclipse aqui, tem um botão aqui em cima que se chama Remote System Explorer, todo mundo está vendo já? Eu vou clicar nele aqui, eu vou mudar aqui a configuração da minha conexão, e vou botar o IP que a gente está configurado lá, 42. Feito isso, eu consigo abrir aqui, o IP SSH, ele pediu de novo a senha, a root sem senha, eu vou dar um ok, pediu para gerar as chaves, vou dar yes, e vocês conseguem ver o meu sistema de arquivo aqui da placa. Agora eu vou vir aqui de novo no C, C++, e vou fazer o debug, já que está conectado na placa, debug configuration, e debug. Vocês devem estar vendo aí, carregar o meu debug. Foi, parou na linha inicial do main ali. Agora, o meu LED está aceso, porque eu deixei aceso, mas eu vou fazendo passo a passo, ele vai fazer de novo. Vou fazer step over aqui, que é linha por linha. Não, eu vou fazer primeiro um step in, para todo mundo ver. Vou fazer um F5 no export, aquela função que eu mostrei ali, passei pelo export, abri o arquivo, estou escrevendo 47 no arquivo, saí do arquivo. O direct é a mesma coisa, vou vir aqui, vou passar pelo Fopen, Direction, ele é um Output, entrou em Output, acho que todo mundo está vendo aí. Escrevi no BOT for Output, e escrevi no arquivo Output. Fechei o arquivo, saí, agora vamos para o legal. Vou escrever, zero nele, deu um slip de um segundo, conta até um, e ligou o LED aí, todo mundo está vendo na câmera, ligar o LED. Vou fazer de novo aqui, um slip, desligo o LED, passa pelo slip, ligo o LED, e vou dar um F8, para vocês verem, o LED piscar aí no Linux. Basicamente, esse é só, esse é só o embrião do projeto, em Linux. Se você tem essa configuração, só basta você começar a usar, p-thread para fazer, várias threads, para fazer várias comunicações, no circuito e thread. então é assim que começa o projetinho em C no Linux. Bom, eu vou fazer agora rapidinho do M4, do firmware M4 aqui, vou dar um close aqui no blink LED, e vou abrir, opa, tem um close, tem que matar aqui. vou abrir o blink LED M4, esse cara tem mais a cara de firmware, eu não consigo fazer debug, eu tenho uma tabela aqui, que mostra, já, como definir os fios, como o GP, o input, o output, e eu tenho a pasta build tree, que já tem todos os inputs para o M4, isso eu peguei do port do Ecos, que fizeram para a Toradex, e vou começar a fazer aqui, o meu blink LED para o M4. Primeiro passo, é fazer aqui um, setar o botão também, set pin function, e tenho que falar, que eu quero brincar com o LED 2, nesse caso, eu já vou direto para o ar, que esse function já é suficiente, para falar que é um input, para falar que é um output, desculpa, e vou fazer aqui, o GP, set pin, LED 2, vou fazer um sleep aqui, delay, vou pôr 500 milissegundos aqui, e vou fazer isso de novo, com o clear aqui, clear clean, bom, set clear, está feito o nosso programinha, pro micontrolador, esse cara é baseado no makefile, tem um makefilezinho aqui, para compilar ele, vou compilar ele aqui, project clean, ok, project blind all, bom, o que interessa para a gente, é esse arquivo que está aqui, blinkled, underline m4.bin, como eu falei que não tem debug, de agdb, nada, eu preciso copiar esse cara para a placa, então, no terminal aqui, eu vou até ele, cd, barra home, curso, workspace, blinkled, underline m4, barra, search.com, aqui a gente está vendo o nosso arquivinho, blinkled m4.bin, vou fazer um scp desse arquivo, no, put, arroba, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 0 pf de onde eu quero, 0 2, barra home, switch, já copiei ele para a placa, agora eu vou trocar de terminal aqui, estou no meu terminal serial, e vou aceder, barra home, switch, esse terminal é dentro da placa, tá gente, é o terminal que comanda a minha baseboard aqui, vou voltar a ligar a minha placa, eu liguei aqui o meu mc-amp, e vou fazer aqui o comando, primeiro a ter que subir o módulo, do mcc, modprobe, e vou fazer agora mqx boot do linkleg underline m4 que eu copiei para cá, .bin e os parâmetros para a inicialização aqui agora a partir do momento que eu der enter, eu vou carregar esse binário no meu m4 e vou mandar ele executar, então vocês vão começar a ver na câmera logo ele piscar aqui o leg 2 está piscando o meu led 2 ali o legal disso é que realmente ele está rodando em um outro núcleo, então se eu sobrecarregar esse cara, colocar aqui um processo que tome 100% da CPU no top aqui não vai mexer nesse led, esse led vai continuar intacto, piscando a mesma velocidade ele não depende desse sistema operacional e o legal é que eu posso executar o meu bonito led aqui que eu acabei de debulgar ele via Linux posso executar ele aqui no meu terminal e os dois leds estão piscando lá não está com uma velocidade diferente da outra inclusive, está com a metade do tempo legal, agora eu vou fazer a parte mais legal com a comunicação entre esses dois núcleos legal, eu vou começar agora a fazer aqui o exemplo do da comunicação entre núcleos eu vou abrir aqui o meu eclipse vou fechar os... ah, uma coisa, eu vou voltar aqui no terminal uma coisa muito importante de falar o gerenciamento de energia entre esses dois processadores o mim controlador e o processador é feito apenas por um deles que é o meu caso, o que está rodando Linux eu não consigo reiniciar só o M4 então eu preciso reiniciar os dois então, ah, eu... Raul, eu quero trocar o firmware e deixar o Linux intacto você tem que reiniciar os dois juntos então eu vou reiniciar a placa para o próximo exemplo aqui tem o botão de reset aqui mas eu vou reiniciar para o terminal o que é mais legal tem o reboot aqui vou deixar a placa rebutando e vou começar outro exemplo aqui vou desligar a câmera para ficar mais rápido o vídeo vou dar um close no meu projeto do M4 ah, uma outra coisa importante vamos lá vou mostrar para vocês aqui rapidinho de como que funciona a comunicação entre núcleos eu gostaria que todo mundo estiver vendo a minha tela aí só para entender como é que funciona essa comunicação entre núcleos eu carreguei um PowerPoint explicando colorido isso de uma maneira mais simples essa biblioteca MCC ela é uma biblioteca que a FreeScale fez para esses processadores que são multicore simétrico você tem o manual dela em PDF explicando cada método como usar basicamente eu fiz os métodos principais para conseguir fazer um exemplo então eu tenho um MCC Initialize Create Endpoint Send Receive que é o necessário para uma comunicação entre núcleos se você olhar para o MCC Initialize o que eles fazem? eles criam o Node aqui que é basicamente o tubo de comunicação entre os dois quando eu crio o Endpoint no A5 eu estou criando o Endpoint e eu viro na porta 1 já no M4 eu estou viro na porta 2 que é o último parâmetro da função basicamente eu vou fazer o seguinte quando eu for enviar do M4 para o A5 eu vou ter que passar que é o processador o core aqui o A5 através do Node 0 na porta que ele abriu que é a 1 que é a porta que está aqui em cima no endpoint do A5 já para enviar do A5 para o M4 é a mesma coisa eu falo que eu vou enviar o core 1 através do Node 0 na porta 2 que foi a porta que o M4 abriu aqui no Create Endpoint e no Receive é a mesma ideia eu vou receber de quem eu abri aqui eu abri o 0 através do Node 0 na porta 1 e o M4 ele abriu a porta 2 só uma explicação bem simples do que é o MCC e eu vou mostrar um pouco como é que ela funciona agora na prática para vocês verem o que é possível ali fazendo vou voltar aqui para o meu Eclipse e vou abrir ah e primeiro agora o que eu vou fazer eu vou fazer o M4 que é o microcontrolador vou copiar ele para a minha placa vou startar esse firmware aí vou deixar ele executando lá sozinho aí eu vou vir aqui vou compilar a aplicação do Linux no A5 e vou fazer o debug e vou mostrando para vocês o acontecer na comunicação que aí através do debug fica mais fácil de ver então primeiro eu vou fazer aqui vou abrir o LED M4 Open Project vou abrir o search esse aqui e vou abrir o meu MCC LED M4 esse cara ele tem a mesma estrutura que o Defines de Include do projeto que eu mostrei agora para piscar o LED M4 já tenho todas as marcas aqui para fazer pinos via input quando é o caso do botão e se eu for usar o LED como output essa estrutura a estrutura mais importante do nosso projeto é uma estrutura que eu criei tanto no M4 quanto no A5 basicamente é um struct com 4 ints eu tenho lá eu tenho o primeiro que é o new message que eu vou usar quando eu gerar uma mensagem nova e tem o status do botão 1 do botão 2 e do botão 3 eu vou fazer o que? eu vou ficar lendo os 3 botões com o M4 vamos supor que eu preciso de uma leitura de botão em tempo real e preciso usar isso no meu controlador eu vou ficar fazendo essa leitura ali num loop infinito e vou ficar mandando para o M4 esse M4 vamos supor que ele tenha que pegar essa informação e ligar o LED e mostrar na tela que o botão foi pressionado então eu vou passar o status nessa estrutura mas voltando para o PowerPoint aqui eu falei aqui Core 5 e M4 o Core 5 é o Core 0 através do Node 0 e na porta 1 e o M4 também Core 1 Node 0 e na porta 2 isso no Eclipse está nessa estruturinha aqui basicamente a mesma estrutura do PowerPoint lá aí eu criei umas variáveis aqui para fazer a manipulação desses botões eu fiz de novo o setpin function para os botões que eu só vou usar o botão agora no M4 então eu estou fazendo o botão e a primeira função que eu mostrei lá o NCC Iniciar Live 0 o que eu estou criando aqui? estou criando o tubo verde entre os dois núcleos o Node 0 é o tubo entre um e o outro vou criar o Endpoint que é a estrutura do M4 que eu tinha mostrado lá em cima na porta 2 que é a porta que eu vou ouvir e agora o loop infinito aqui que eu estou fazendo o Get de cada botão eu estou fazendo a leitura de cada botão se for apertado ou não eu imprimo o status desse botão eu imprimo o status desse botão e sem mudar o status em relação ao estado anterior eu gero a flag new message tem uma nova mensagem para ser mandada tem uma nova mensagem para ser mandada a gente vem aqui embaixo atualiza atualiza o send message que é a mensagem que vai pelo tubo que é o botão 1 botão 2 botão 3 com os status de cada botão e faz o MCC send para o Endpoint assim feito isso eu vou receber lá do outro lado então eu vou fazer aqui agora o Project Pin Project Build All estou compilando o Project Pin a gente vai via terminal de novo copiar aqui eu tenho que só mudar o meu diretório para copiar outro cara aqui CD MCC LED M4 CD Service vou ter que ver o IP da minha placa de novo vou entrar para o usuário eu estou aqui de terminal eu estou na placa agora root e fconfig agora estou com o IP 43 vou dar um scp scp mcc led.bin que é o arquivo que nos interessa o usuário é o root arroba nós dois .168.0.43 que eu falei isso o pf que eu quero é o barra home barra root e pedindo a chave para gerar a chave eu quero um IS copiei para a plaquinha ali o meu binário agora eu vou lá na placa eu vou vir aqui vou dar um ls para a suela e no Google Home está aqui meu binário que eu quero é esse cara aqui todo mundo está vendo o binário agora vamos de novo fazer o subir o módulo mcc subir o módulo de comunicação entre eles eu vou fazer vou ligar meu mp de novo para vocês verem a placa na verdade não aconteceu nada na placa porque eu não estou tendo o led ainda só estou lendo os botões mas aí eu vou mostrar de um outro jeito aqui o que eu fiz o m4 eu deixei um terminal serial 2 para ele fazer output para ele poder fazer printf do que está acontecendo e eu deixei já um terminal 2 aqui aberto é o terminal 2 aqui inclusive tem até um hello world no último projeto ele está parado ouvindo o que eu escrever na serial vai sair aqui agora eu vou fazer o comando para subir ele mqxboot mcc m4.pin e os parâmetros agora a partir do momento que eu subir vocês vão olhar esse terminal do lado direito para começar a aparecer um monte de botão 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 piscando está vendo aqui está todos os botões em um porque nosso botão aqui é normalmente fechado quando eu aperto ele fica zero então eu vou apertar um botão qualquer lá vocês vão ver no led aqui na câmera deixa eu apertar aqui mudou o botão está em zero o espaço de um dos botões não consegue ver eu acho agora estático soltei o botão ficou um de novo agora eu vou apertar dois botões agora eu vou apertar três botões vou tentar aqui aí tudo zero legal eu quando aperto esse botão eu envio a mensagem para o A5 só que o A5 não está recebendo ainda vamos fazer essa parte agora vou fazer através do Eclipse a primeira coisa que eu vou fazer aqui no Eclipse é fechar o projeto abrir o projeto do A5 vou salvar esse cara vou abrir aqui o service code esse cara também é um projeto cross compilado vou mostrar rapidinho aqui é a mesma configuração do primeiro projeto cross compilado minha tool chain aí ok vou mostrar aqui eu estou usando a PNC Class também não tem nenhuma novidade já mostramos essa API aqui está os includes do MCC o Eclipse não está fazendo um index dessas leaps ele não está achando então vocês verem alguns erros aqui é só coisa do Eclipse mas no compiler ele está todos os includes certinho mesma coisa olha só a mesma estrutura quatro links no struct new message botão 1 botão 2 botão 3 que é o que eu vou receber você tem que ter essas duas estruturas iguais senão não adianta você receber mandar um link e receber um char eu tenho as mesmas estruturas aqui para fazer a comunicação e vamos lá de novo igual o pessoal o lag faço o export todos os leds mesma coisa de antes faço o direction output pode ver que esse é um programinha para núcleos um pouco maior não tem nenhuma novidade tem um programa em C eu vou fazer também um initialize para criar um load eu tenho que criar esse cano verde aqui que é a comunicação entre núcleos e tem o que eu vou falar que eu vou ouvir na porta 1 desse cara aqui então vamos voltar lá para o código aqui criei o mcc initialize 0 estou criando um endpoint falando a porta que eu vou ouvir a porta está a porta aqui é a 1 legal e vou fazer o receive message basicamente esse cara o outro só vai ficar enviando esse aqui só vai ficar recebendo aqui eu estou fazendo meu receive copy eu recebo essa estrutura e copio para uma estrutura igual então eu estou recebendo ela no receive message e estou falando que eu estou ouvindo o endpoint que eu abri que é o endpoint a 5 se aquela flag de new message for ligada eu vou se aquela se aquela flag de new message for ligada eu vou atualizar o status de todos os botões aqui vou imprimir e vou selecionar o led ligar o led de acordo com o meu botão eu fiz barrado aqui porque como o meu botão é normalmente fechado eu quero que o meu led acenda quando eu aperte então eu fiz ele barrado aqui eu vou atualizar o ip aqui no remote system explorer ele até deu erro porque mudou o ip agora é 43 vamos dar lá em propriedades host agora é 43 atualizei minha conexão com a placa vou abrir aqui o root para ver se pediu senha de novo vou dar ok gerando a chave e aqui está o root file system na minha placa de novo conectado agora vamos lá eu não tive tempo de botar a placa com ip estático na verdade se eu botar com ip estático não tem que estar mudando isso aí eu vou em debug vou compilar esse projeto com clean e agora eu vou fazer o debug debug configuration já tenho aqui o debug configurado conexão arm vou ligar minha câmera aqui para vocês poderem acompanhar esse projeto eu vou fazer aqui o debug e eu quero configurar alguns breakpoints nele para a gente poder parar quando eu receber mensagem então ó todo mundo já deve ter visto que carregou meu debug e está pronto para ser executado aqui com o vetor no meio agora eu vou só mostrar aqui eu coloquei um breakpoint na hora que eu coloquei o meu message e antes de acender os leds tem outro breakpoint para poder ver o printf aqui ó esse terminal que aqui se mostra aqui embaixo é um terminal da placa já tá gente então vamos lá eu vou primeiro fazer um f6 vou fazer o export dos leds todos os leds acenderam porque eu só exportei agora eu vou falar que eles são output e eles vão apagar para eles voltarem a quando você fala que é output ele automaticamente seta o valor como zero eu vou só atualizar o local botão aqui o botão avaliar o botão local como um vou fazer o inicialize do mcc vou fazer o mcc inicialize para abrir o node zero como eu comentei abriu corretamente e vou criar o endpoint que eu recebi mensagem abriu criou corretamente entreguiu o label agora entrou meu a infinito o que eu vou fazer vou limpar essa struct toda vez que eu entrar no a infinito eu vou limpar ela para não ter sujeira vou fazer o receive de mensagem e não entrou aqui porque eu recebi uma mensagem mas se eu quando eu receber mensagem vai ter uma flag aqui eu só vou receber mensagem quando eu apertar o botão agora eu vou fazer aqui um f6 f6 e vou dar um f8 para deixar fluir esse debug aqui agora só para vocês verem aqui vou tentar fazer de um jeito mais legal aqui vou diminuir o meu terminal aqui do lado vou diminuir o meu eclipse aqui bom estou dando um f8 lá está rodando esse programa aqui está todos os botões que estão citados como um eu vou apertar um botão aqui vou apertar o botão que eu acho que é o botão 1 esse aqui apertei o botão mudou o status aqui na hora eu apertei o botão 3 mudou o status e recebeu uma mensagem eu continuei pressionando o botão aqui no webcam agora eu vou fazer aqui um outro f8 para andar mais um pouquinho olha printou aqui como eu fiz barrado aqui botão 1 está 0 botão 2 está 0 e botão 3 que eu apertei está como um e só para vocês verem aqui do lado eu vou tentar aumentar aqui olha a estruturinha minha de receber mensagem aqui no expression aqui em cima todo mundo consegue ver os valores que trocaram chegou um new message que está como um e o botão está como 0 se eu der um f6 f6 ligou o led 1 aqui bom eu vou tirar os breakpoints e dar um play para vocês verem isso rodar play vou apagar o led porque eu soltei o botão e agora rodando quem quiser acompanhar na tela ali os botõezinhos do terminal vou apertar aqui botão 1 liga um led 1 solta botão 2 led 2 solta botão 3 led 3 bom mais uma vez mostrando aqui o nosso slide basicamente foi tudo o que a gente fez criar o initialize criar o endpoint e fazer o send do f4 e o receive no a5 eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo eu vou se tiver alguma pergunta o Guilherme estava já vendo as questões e tentando me ajudar aqui a responder já se alguém teve alguma pergunta ele vai me passar agora se teve alguma pergunta aqui eu vou dar uma respondida aqui só um segundinho aqui bom primeira pergunta que fizeram aqui é como preparar o Linux em ambiente de desenvolvimento como é que eu fiz para fazer todo esse ambiente de desenvolvimento eu vou eu não tenho aqui agora a apostila que eu queria compartilhar com todo mundo quem tiver mais esse tipo de dúvida me manda um e-mail de novo raul.munhoz arroba toladex.com eu tenho uma apostila certinha que explica como compilar o open embedded como dentro do open embedded adicionar a lib mcc como compilar com chain e como configurar todo o eclipse para fazer isso então quem tiver esse tipo de dúvida por favor nos mande e-mail que a gente vai responder e vai mandar todo o material para montar o ambiente mas assim eu garanto para vocês que não é nada muito difícil não a segunda pergunta que fizeram é só um segundinho aqui a segunda pergunta que fizeram aqui eu comentei de suporte gratuito no começo e me perguntaram como é que funciona o suporte gratuito como que a toladex trabalha com isso a toladex ela tem uma política global de ter esse suporte gratuito e realmente suportar o cliente então tem muito cliente que não tem nenhuma ideia de Linux ou de Windows CE de como fazer as coisas acontecerem naquele site do developer.toladex.com a gente tem um monte de tutorial explicando como trabalhar com isso e esse material é fruto de tantas dúvidas que a gente respondeu sobre esse assunto então se mais de uma pessoa me pergunta como é que usa GPIO eu sou obrigado a ir lá e criar um post e já deixar como suporte self-service que a gente comenta e tem diversos clientes que ah eu quero usar um Wi-Fi SDIO como é que eu faço eu não garanto que vai funcionar mas eu vou lá e ajudo ele ao máximo eu trago o Wi-Fi para casa tento compilar os drivers junto com o cliente e isso faz toda a diferença na hora que o cliente empaca bom deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui bom tem uma pergunta aqui é possível ler o estado das GPIOs pelo processador via Linux usando Java ou qualquer outra linguagem instalada no Linux certo uma situação uma situação de software real time bom eu é possível usar Java nesse módulo inclusive o F61 tem suporte a Java você pode usar em Java ou Python e é simplesmente acesso ao arquivo para ler e escrever nas GPIOs e o Java o Linux em si não é real time então se você quiser usar real time esse m4 vem muito bem para isso para resolver esse problema e aí você pode fazer no Java por exemplo tem um jeito de você escrever uma parte de código em C e usar em Java então você pode fazer acesso a essa libmcc em C e subir isso para o Java mas dá para fazer bastante coisa assim deixa eu ver se tem melhor alguma pergunta aqui bom nós vamos encerrar não surgiu mais nenhuma pergunta o Guilherme já respondeu algumas via chat a gente tem todas as perguntas aqui para o final se alguma pergunta a gente não responder a gente vai entrar em contato por e-mail e vai esclarecer um pouco melhor as dúvidas acabou de surgir mais uma pergunta aqui vocês fazem treinamento presencial em empresa o que a gente faz muito tem empresas que às vezes compram a placa da gente e realmente tem essa curva de aprendizado de startup startup no Linux ali ou no Windows C o que a gente faz é como a gente exporta gratuito para minimizar esse monte de perguntas que o cliente acaba fazendo é chamando o cliente para vir até aqui fazer um startup um dia de hands-on com o cliente e aí o cliente vai embora com as próprias pernas ali mas a gente está estudando também de ter mais treinamentos no Brasil com a nossa placa e isso é uma coisa que vai vir em breve bom tem uma pessoa aqui que perguntou quais interfaces o N4 tem acesso eu não tenho aqui o desenho da arquitetura do N4 e do A5 do Vibrate de F61 mas é bem fácil de ver isso na hora que você entra no site da Fiscale e bota lá Vibrate de F61 tem o desenho de arquitetura e mostra mas basicamente essa UART2 que está no debug tanto o Linux quanto o N4 consegue acessar GPU CAM SPI esse tipo de coisa é bem tranquilo de fazer ali é mais ou menos igual um microcontrolador do lado do N4 e do lado do A5 igual um Linux normal deixa eu ver se tem mais alguma bom o Samuel perguntou pra mim onde eu encontro os módulos pra venda a Toradex trabalha com suporte local e vendas locais eu tenho esses módulos tanto importados pra quem quer comprar nos Estados Unidos e usar drawback ou pra quem quer comprar no Brasil a gente tem um armário cheio de peça então você entra no nosso webshop toradex.com comprar solicita um orçamento a gente envia um orçamento você compra em dois dias está na sua casa porque essas placas estão no Brasil deixa eu ver se tem mais alguma bom senhores eu preciso encerrar já deu o horário aqui eu agradeço muito a presença de todos foi um número de atendentes bem bem bom assim ficam bem felizes pelo número de atendentes muito obrigado a todos e um uma ótima um ótimo final de quinta-feira e uma ótima sexta-feira tchau 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 Obrigado.